Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zanatta e estou aqui para falar sobre o Ganhar Dinheiro Contra Você. A pior decisão de todas é não tomar nenhuma decisão, foi o que afirmou Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos. Estou aqui hoje na capital com o nome mais bonito de todas as capitais brasileiras, vitórias e é exatamente isso que eu quero na tua vida na internet, eu quero te fazer ganhar dinheiro de forma simples e prática, exatamente como eu ganho desde 2010. Vou te dar um exemplo, se tu fosse investir em imóveis, a gente está num lugar excelente para isso. Por exemplo, aqui onde a gente está é a rua que mais ou menos parece com a Avenida Solto do Rio de Janeiro, porém na Vieira Solto, para tu comprar um apartamento hoje, está numa média de 5 a 10 milhões de reais por apartamento. Nessa rua que a gente está em Vitória, que é a rua mais importante, mais tradicional de Vitória, um apartamento excelente, do mesmo tamanho que se tu fosse comprar na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, tu compraria por 200, 260 mil reais. A única coisa que tu não pode fazer é deixar as oportunidades passarem. Não tem problema se eu não tiver 200 mil, 260 mil reais, problema nenhum. A maior oportunidade da tua vida, a mais promissora oportunidade da tua vida é a internet. A internet já é uma realidade. Todos nos Estados Unidos acontecem mais negócios pela internet do que em shopping, do que em lojas de rua ou qualquer mercado. Então, faça a coisa certa. Adquira agora mesmo o GanharDinheiro.com.br, que eu vou te ensinar de forma simples e prática como ganhar dinheiro na internet exatamente como eu ganho. Uma das coisas muito importantes para ganhar dinheiro na internet, para ganhar dinheiro ou até mesmo na tua vida, é organização. A gente escreveu no livro GanharDinheiro.com.br um capítulo inteiro sobre isso. E eu vou dar um exemplo. Sempre antes de dormir, mesmo se estiver viajando de férias ou na tua casa, ponha no papel, no computador, no iPad, todo o roteiro do dia seguinte. Mas faça isso antes de dormir, porque até mesmo tu dorme muito mais tranquilo. E se tu não tem ideia de como cada tempo, por exemplo, cada reunião durará, ou do trajeto da casa para o trabalho, não ponha o horário do cronograma. Mas ponha assim as tarefas. Primeira tarefa, segunda tarefa, terceira tarefa. Separe as tarefas em prioritárias, urgentes e importantes. Prioritárias são aquelas que têm que ser realizadas hoje, agora. Urgente são as tarefas que elas têm alguma urgência, mas não precisam ser feitas hoje. E importante são todas as tarefas que podem ser deixadas para um dia seguinte. Muito obrigado. Foi uma honra falar contigo. Meu nome é Gabriel Zanatta e te peço. Entre no mercado mais rentável e promissor do mundo. Adquira agora mesmo o GanharDinheiro.Você e aprenda como ganhar dinheiro de verdade na internet. Seja um profissional na internet. Muito obrigado. 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 Obrigado.